Fica quieta, quietinha, os cabelos ficam bonitas, que nem muito boazinha, ela deixa eu pentear os cabelos, né princesa? Fica quietinha, tá? Pra ficar igual uma princesinha, né Tina? Você é boazinha, né? E pra ficar linda, né? Agora só falta o passeio, né? Que é uma boa garota confortada, né? Quietinha, quietinha, isso, tá terminando, Tina? Ó, terminou, quietinha. Aí, pronto. Ficou linda, você é muito boazinha, né? Você é boazinha. Pronto. Eu tô até com preocupação, menina. Esse sujeito vai perder todos os bens do meu bigode. Cadê ela? Ai, por licença. A gente, né?